Prospecção e estruturação do time. Como é que você monta um time de prospecção? Quanto custa? Quais são as funções? E como é que você para a tua empresa para ter efetivamente uma máquina de vendas que entrega resultado previsível e cresce um mês depois do outro? Seja muito bem-vindo à sexta aula do curso Prospecção Milionária. Lembrando que cada uma dessas aulas são independentes. Você não precisa ver elas na ordem. Na verdade, você pode começar agora pela aula 6, depois você pode retornar para a aula 5 ou assistir as demais. Muito importante, a gente criou uma playlist com todas as aulas e eu vou deixar lá na descrição desse episódio que você pode ir lá e maratonar cada uma dessas aulas. Assiste essa aula até o final. No final dessa aula, eu vou deixar dois cards. Um para você voltar para a aula anterior ou então já assistir a próxima aula. Nesse momento, eu vou para a tela do meu iPad te explicar exatamente o que é uma estrutura ideal, como é que eu divido as funções, quanto custa cada colaborador dentro da tua estrutura e quanto você precisa investir para começar a ter um time de prospecção outbound. Muito importante. Nessa aula, eu vou descer um pouquinho mais no detalhe para te dar muita informação e garantir que você consiga montar a tua estrutura. Eu estou dando esse curso gratuitamente. A única coisa que eu te peço é, primeiro, antes de mais nada, deixa a sua curtida. Segundo, me conta aqui embaixo se esse conteúdo está sendo relevante para você. Se tiver muitos comentários, eu vou lançar outros cursos como esse, entendendo que ele realmente é útil para você e importante. Importante, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado. Assim, toda vez que eu lançar uma aula nova ou um curso novo, você vai saber na frente dos teus concorrentes. Como eu falei, prospecção e estrutura do time, montando a equipe dos seus sonhos. Qual que é a importância de ter a prospecção bem estruturada? Não tem jeito. Muita gente reclama que está vendendo menos do que eu gostaria. E fala, ah, eu tenho um problema de vendas. Mas eu não concordo que você tem um problema de vendas. Pensa comigo, se você para na frente de alguém que tem um problema que você resolve, que tem dinheiro para pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço, e que pode tomar uma decisão. Você concorda que isso torna muito fácil vender? Você fala, ah, agora, aquele cliente que está honrando de dor, precisando exatamente do que você vende. Se você concorda comigo que é fácil fechar essa venda, você tem que concordar comigo também que você não tem um problema de vendas. Você tem um problema de prospecção. Porque se você falar por dia com 10 pessoas com essa característica, eu caso a grana que você quiser. Você vai fechar, no mínimo, 9 vendas. Então, toda vez que eu tenho um time de vendas e um time de prospecção com as duas funções bem divididas e estruturadas, se torna muito mais fácil bater meia. Muita gente tem a ilusão de que o vendedor pode ser alguém que prospecta e alguém que vai atrás de clientes. Não, o vendedor é bom em fechar venda. E eu preciso te explicar exatamente quais são os papéis e por que eu gosto de quebrar entre a função de vendas e a função de prospecção. Preste atenção num ponto bem específico. Aqui, eu tenho o volume de atividade que você possui dentro de um departamento comercial. Que tá mais no alto, dá muito trabalho. Que tá mais embaixo, dá pouco trabalho. Embaixo, eu tenho o valor gerado por cada atividade. Você concorda comigo? De tudo que um vendedor faz, o que gera mais valor pra ele é ter um contrato assinado? Apenas quando o contrato é assinado que isso vira dinheiro dentro do teu caixa. Então, fechar venda é atividade de maior valor. Só que, ao mesmo tempo, fechar venda tem um esforço baixo. Fechar venda, basicamente, é cobrar o contrato assinado. Agora, por um outro lado, o seu vendedor só consegue fechar venda se ele falar com muitas empresas novas. E pra ele conseguir falar com muitas empresas, ele precisa construir uma lista de empresas. Pra ele conseguir fechar muita venda, ele precisa falar com essas empresas. Ele precisa mandar e-mail, precisa agendar reunião e ele precisa qualificar. Cada uma dessas atividades exige muito esforço e não precisa de grandes conhecimentos sobre o teu produto, sobre o seu mercado ou até mesmo de ser consultivo. O que eu gosto de pensar? Tudo que tá pra cá, eu posso colocar na mão de um recurso mais júnior. Também conhecido como BDR ou, algumas pessoas traduziram pro português, como pré-vendedor. O que é o pré-vendedor? É alguém responsável apenas em agendar uma reunião. A partir do momento que a oportunidade está qualificada, ele passa a bola pra frente. Já essas atividades que seguem, como levantar necessidade, realizar demonstração, apresentar uma proposta, negociar e fechar, você precisa de mais conhecimento, você precisa de mais propriedade, você precisa passar a segurança. É alguém que normalmente é melhor remunerado e precisa ter um nível de conhecimento e capacitação melhor. Pra cá, eu incluo o vendedor, também conhecido como sales rep. Quando eu divido essas duas funções, o que eu faço? O vendedor vai apenas fazer reunião. SDR vai apenas prospectar. Quando eu divido essas duas funções, o vendedor faz apenas reunião e fecha a venda. O BDR vai apenas prospectar, agendar reunião e passar oportunidades qualificadas. No meu time, um closer chega a fazer seis reuniões por dia. É impossível um closer fazer essa quantidade de reuniões, se além de vender, ele precisa prospectar. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu preciso dividir essas duas funções. Beleza, Tiago, eu entendi que pra isso funcionar bem, eu preciso ter a figura do closer e a figura do SDR. Agora, como é que eu defino os papéis para maximizar o meu lucro? Eu vou te mostrar uma estrutura de vendas completa. Ah, Tiago, eu tô começando, não tenho dinheiro pra investir em todas essas funções. Eu entendo que você não tem dinheiro agora, mas entenda que esse precisa ser o seu alvo. Quando eu comecei a Growth, era o Tiago sozinho na sala de casa. Era eu prospectando, era eu vendendo e era eu entregando. Conforme eu comecei a aumentar o meu faturamento, eu fui contratando as primeiras funções. Qual foi a primeira função que eu contratei? Foi o BDR, também conhecido como BDR ou SDR. Normalmente, as pessoas falam que o SDR trata de leads inbound e o BDR trata de leads outbound. Tiago, não sei a diferença entre inbound e outbound. Não tem problema, no final dessa aula, eu vou deixar um card pra você voltar pra aula 5, onde eu explico a diferença dos dois canais. Mas qual que é a estrutura ideal? Eu preciso ter alguém em marketing, produzindo conteúdo, investindo em posicionamento, investindo no site e criando uma estrutura de marketing. Na ponta de pré-vendas, eu vou ter uma divisão entre SDRs e BDRs. SDRs e BDRs cuidando de outbound e SDRs cuidando de leads inbound. Esse SDR ou esse BDR vai agendar uma reunião e vai passar a bola pro que a gente chama de executivo de conta, também conhecido como closer, que tem a função de pegar as oportunidades qualificadas, apresentar e fechar uma venda. É muito importante que esse executivo não tenha a responsabilidade de fazer pós-venda, porque, na verdade, o foco dele é trazer novos clientes. Assim que ele fechou essa venda, ele vai passar o bastão pra um cara chamado gerente de conta. E tem por objetivo atender esse cliente, garantir que ele tenha entrega, fazer upsell vendendo novos produtos ou fazer cross-sell vendendo produtos complementares. O gerente de conta, ele tem um parceiro que acompanha o cliente do início ao fim da jornada, chamado gerente de sucesso do cliente. Esse cara, também conhecido como Customer Sussex, ele tem por objetivo, primeiro, fazer o cliente fazer onboarding na solução, no produto ou no que você entrega, e depois, garantir que esse cara tá tendo sucesso, que aquilo que ele investiu tá sendo conquistado. E lá, por último, tem alguém da área de serviço, principalmente quando é uma empresa de prestação de serviço, como uma empresa de software, ou uma agência de marketing, ou uma aceleradora de vendas, como a Growth Machine, eu tenho um profissional de serviço que tá responsável por essa entrega. Essa estrutura completa é o que a gente chama de time de Insight Sales. Insight Sales porque vem da venda por telefone. E é uma estrutura onde você diversifica e divide as funções, garantindo que cada pessoa tem um papel muito claro e maximiza a eficiência e a produtividade dentro da tua organização. Beleza, Tiagão? Agora, como é que eu tenho uma estrutura eficaz e quanto custa cada um desses profissionais? Olha, pra quem tá começando, eu aconselho minimamente a investir em SDRs e closures. Tem um site que mostra exatamente quanto se paga na média no Brasil. No Brasil, se paga entre R$2.000 a R$3.000 por um SDR. Salário médio, considerando benefícios, comissão, está em R$6.000. E ele tem um intervalo de R$2.000 a R$12.609. Tiago, quando que eu pago R$12.000 e quando que eu pago R$2.000? Se você vende pra pequenas e médias empresas e a complexidade de conexão é menor, e o teu SDR não precisa ter um conhecimento técnico muito avançado, você pode ficar mais próximo dos R$2.000. Se você é uma empresa que vende C-Level, ou seja, você atende o CEO, atende o CFO, atende o CMO, atende o nível executivo, você precisa de alguém mais capacitado, o linguajar, o conhecimento técnico, a autoridade que ele passa vai ser maior. Então ele vai estar mais próximo dos R$12.000. Então, de R$2.000 a R$12.000. Conselho, nunca contrate apenas um SDR. Porque o SDR, por ser uma função mais júnior, por ser um cara início de carreira, nem todo mundo aguenta a pressão. É muito não que ele toma. E ela tem uma tendência maior a ter um tornovo. E você leva 30 dias pra recrutar, 30 dias pra treinar, e mais 30 dias pro cara começar a ficar produtivo. Estou te falando que no mínimo você vai levar 90 dias. Se você traz apenas um cara e no meio desse ciclo ele pede demissão, você zerou o jogo. Contrate no mínimo dois. Sempre de dois em dois. E outra, o esforço pra treinar uma pessoa e pra treinar duas é o mesmo. Então começa por duas. Quando a gente fala de closer, também conhecido como sales rep ou vendedor, o salário varia de R$2.000 a R$4.000. Intervalo médio, tá? Tá ali na casa de R$9.000. E o salário máximo que se viu foi de R$38.659. Tiago, quanto que eu pago R$9? E quanto que eu pago R$38? De novo, no mesmo caso. Vende pra pequenas e médias empresas, é um vendedor mais júnior, tem menos complexidade de vendas, você tem um processo muito montado, você pode trazer o cara mais próximo pro R$9.000. Você tem uma venda enterprise, você vende pra grandes contas, pra empresas gigantescas, com um longo ciclo de vendas, você vai ficar mais próximo do R$38.000. Lembra que essa composição tá entre fixo e variável. Então um bom vendedor nunca vem apenas pelo salário fixo. Ele tá sempre preocupado com quanto que ele vai ganhar de comissão e os outros benefícios que você traz. Na Growth Machine, um vendedor ganha entre R$10.000 a R$15.000 tendo meta. Então essa é mais ou menos a estrutura. E o que você tem que entender agora é o que faz sentido em relação à tua capacidade investir em vendas enquanto o cliente gera de receita. Uma boa prática é que o SDR mais o vendedor precisa gerar no mínimo 7 vezes o quanto eles custam. Então você tem que entender que quando você traz um vendedor, por exemplo, de 9 e um SDR de 2, a gente tá falando de um custo de 11. Esse cara tem que gerar no mínimo R$70.000 em contrato todos os meses. Essa tem que ser a meta inicial. Abaixo disso, a chance de você não conseguir fazer com que essa operação seja sustentável é muito grande. Beleza. Agora como é que a gente faz o alinhamento de meta e responsabilidade para maximizar a performance e riqueza dentro do seu negócio? Eu gosto de fazer uma estrutura de gestão de venda da seguinte maneira. Primeiro de tudo, eu tenho que ter uma meta muito clara, definida e fazer um bom acompanhamento. Diariamente, eu gosto de olhar para o meu time quantas reuniões tem que ser geradas, quantas vendas tem que ser feitas e acompanhar esses dois números. Você pode até estourar em números menores. Eu gosto de olhar reuniões agendadas, reuniões realizadas, diagnósticos feitos, propostas apresentadas e negociações. Normalmente, quando você acompanha essas variáveis, você consegue controlar a tua execução. E você tem que saber exatamente quanto eu preciso por etapa para conseguir chegar na minha meta. Eu tenho relatórios de vendas que me mostram quanto eu estou me aproximando e me afastando da venda. Depois, eu tenho reuniões de forecast, onde eu mostro exatamente quanto que tem de previsão de vendas baseado nas propostas feitas. Eu faço todo início de mês um planejamento de vendas, onde eu encaixo meta, divido pelo ticket médio, quantidade de propostas, quantidade de diagnósticos, quantidade de oportunidades qualificadas, quantidade de reuniões agendadas e quantidade de prospecções. Assim, eu sei de uma ponta a outra o esforço necessário para conseguir bater meta. Fiz a minha definição de meta baseada nesse planejamento, vou apresentar a definição de meta para o meu time e vou trabalhar capacitação e desenvolvimento, olhando para onde o meu time precisa melhorar. O SDR precisa fazer mais prospecção, vou ajudar ele a ser mais produtivo. O SDR tem que aumentar a taxa de conversão por ligação feita, vou treinar o discurso dele. O SDR tem que melhorar a passagem de bastão ou a qualificação de leads, vou treinar como é que ele qualifica melhor. O meu closer, ele está sendo consultivo, ele está apresentando propostas, ele está tirando objeção, ele está negociando. Cada um desses pontos me ajuda a maximizar resultado e tornar a minha operação cada vez mais eficiente. Muito importante, está na dúvida do que é inbound, o que é outbound ou qual canal que é melhor para você? Eu vou deixar aqui em cima o card da aula 5, nela eu explico exatamente a diferença entre os dois canais de aquisição. Você quer entender qual é o próximo passo e como é que você avança ainda mais na sua situação? Estou te esperando na aula 7. Muito importante, a playlist está na descrição desse episódio. E outra coisa, se você quer fazer parte de uma comunidade, pessoas que estão construindo demanda infinita e que trabalham junto para ficar cada vez maior, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário para você entrar ou para o desafio demanda infinita ou para o treinamento que a gente está dando onde a gente vai apresentar uma oportunidade para você fazer parte da comunidade de demanda infinita, a maior comunidade de prospecção em vendas do Brasil.